Ao lado de Amazonino Mendes, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, comemorou seus 45 anos de vida pública O evento aconteceu na noite de quinta-feira, em uma casa de festas no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus Arthur Neto cumprimentou apoiadores e se emocionou ao lembrar de sua trajetória na política Se eu voltar ao Senado, estejam certos de que vai para lá uma voz que ninguém tem força neste país para calar Não calaram quando era uma ditadura, não vão calar em plena democracia O ex-senador defendeu mais uma vez a zona franca de Manaus e afirmou que não deixará que ela seja prejudicada Eu vou dizer com clareza que não se toca mais na zona franca, a não ser para reformá-la, para modernizá-la, para prestigiá-la, para financiá-la Não se toca mais, porque senão eu vou construir forças para paralisar, quando quiser, os trabalhos do Congresso Nacional O evento contou com a presença do ex-governador Amazonino Mendes e também da população de Manaus Arthur Neto atualmente é presidente do PSDB no Amazonas, estreou na Vida Pública em 1977 É diplomata, político atuante e defensor da floresta amazônica O político foi ainda ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso Deputado federal e senador por 20 anos Arthur foi também três vezes prefeito de Manaus, sua cidade natal